Vê pra meu amor, que você não entendeu Quis fazer você a flor, de um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura, que assim é o caminho Você foi a criatura, que me deixou um trinco assim Doom shot, motherfucker Eu te ensinando, tá querendo comigo Que eu te estravo na sua cara Cê vai vir com a futebol, eu toco blue Disparou nele, eu sonho nu Só em nome eu faço tanta grana, por isso você se confunde Quanto que esse medo tá querendo comigo Que eu te estravo na sua cara Cê vai vir com a futebol, eu toco blue Disparou nele, eu sonho nu Só em nome eu faço tanta grana, por isso você se confunde Então para que você entenda, é que o Google é muito foda E esse cara não vale a pena Manos, tão andando com a ponte para o certo Seu pé cê vai embora, mancando, mancando Tem videro, afeto, nunca é o dia Parece ainda que anda, perdi, anda, perdi Afeto, nunca é o dia